Mais de 30 mil reais em skins de brinde esse mês. 750 brindes garantidos para os 750 primeiros formulários. Depositou, ganha brinde. Deposite no csgo.net com o código NJ30 para ganhar 30% de bônus no seu saldo. Além dos brindes, para esse mês teremos um sorteio mensal de mil reais em skins. Para receber seu brinde, preencha o seu formulário. E para participar do sorteio mensal, preencha o seu cadastro no site. Links na descrição. Mano, o que a gente faz com 5 dólares aqui no site? 5 dólares? Cara, 5 dólares. Dá para a gente abrir umas boas caixas aqui no site, cara. Sendo bem sincero, 5 dólares dá para a gente fazer o seguinte. Podemos começar abrindo uma TigerNade por 61 centavos. Só para dar uma aquecida. Uma P2000 Turf. Vamos ver de quanto. 19 centavos, sem problema. Isso aqui era só para aquecer. Já vendi. E agora eu vou meter aqui uma Seica. 1 dólar e 74. Se não vier, coisa boa. Mano, eu amo a Seica, cara. É muito bom, velho. Essa caixa é muito boa, mano. Eu falei dela agora, mano. O inscrito falou. Ninja, o que eu faço com 2 dólar? Eu falei. Abre a Seica. E ela deu para 20 e tapar, mano. Essa caixa é muito boa, velho. Não sei quem é esse cara, mas é muito boa essa caixa, velho. Boa, Julio. Boa, Julião. Valeu pelo sub, mano. A Seica é muito boa, meu garoto. Eu gosto muito dessa caixa, velho. Quem acompanha as lives há tempo já está ligado, velho. Que isso, papai. 30 dólar, filho. Eu vou abrir mais uma, filho. Toma, meu garoto. Agora a chance de vir em Profit é muito pouco, né? Enfim. Quase é desolate, mano. Mas está bom a Night of Terror. 1 dólar e 22. É, quase até pagou. Muito bom, cara. Muito bom a caixinha Seica. Obviamente, não é garantido que se você abrir também, você vai lucrar. Vocês viram, eu abri duas. Uma eu ganhei a Printstream de 33. E a outra eu ganhei a Night of Terror. Beleza. Gostei. É, se pagasse bem toda vez que a gente abrir, vai depositar um carro aqui, né? Só para abrir a Seica, né? Mas, muito boa. Eu tenho uma abertura nela de graça aqui, ó. De até 1,90. Eu vou abrir ela. Mano, há anos eu falo dessa caixa. Caixa Seica aqui. Caixinha, pô, eu gosto muito, velho. É incrível, né? Eu abri de graça. Veio uma Glock Candy Apple de 24 centavos. Beleza. Beleza, tá certo. 1 dólar e 35, guys. Outra caixinha boa. Essa é algo aqui. Muito boa, tá? Assim, para uma caixa de 19 centavos, é interessante. Pelas skins que tem na caixa. Quase vi uma MP9, velho. Quanto que valia essa MP9? 94 centavos. É, veio uma P250K7. Vou abrir mais umazinhas dela aqui. Cara, que profite rápido, né? 5 dólares virou um profite extremamente rápido, velho. Guys, pega a visão. Abri duas vezes e veio duas skins zoadas. Não veio bom. O que eu faço? Eu tenho 1 dólar e 11. Eu vou abrir uma CS2, mano. Cadê a CS2? Eu posso escolher, né? É, eu vou abrir a CS2, foi. Mano, aqui, tamo bem. Nossa, meu Deus, velho. Tamo bem. Opa, a Tech9 Remote Control. 1 dólar e 16. É, gastei 1 dólar e 4. Guys, 35 dólar. Começamos com 5. Vou deixar a Printstream aqui. Vou vender a Tech9 e a Night Terra. O certo aqui seria o quê? Vocês já sabem, né? Retirar tudo. Só que eu vou tentar pegar um profitzinho um pouco a mais. Que é totalmente errado, né? Se você já tá no profit, não faz sentido, muito sentido você querer mais. Obviamente faz, né? A gente sempre quer mais. Mas o CSGO.net é uma empresa que visa lucro. O CSGO.net quer lucro. Ou seja, ele não vai ficar te pagando pra sempre, né? Obviamente vai ter uma hora que ele vai pegar a graninha pra ele. Mas aqui, vamos pro entretenimento. Vamos tentar fazer mais. Mas as chances da gente fazer é pouca, tá? Eu vou abrir aqui uma Easy. 1 dólar e 16, que é uma boa caixa. Então, mano, se você profitou, retira. Não tenta conseguir mais. Ainda mais no meu caso, né? Que profitei pra caramba. 1 dólar e 53. Gastei 1 dólar e 16. Toperson. E eu consigo abrir aqui uma CS2 de graça. Vou abrir uma CS2 de graça. Pô, mano, fizemos a boa aqui, hein, pai? Caraca, mano. Essas caixinhas CS2 Easy tá pagando, hein? Tô gostando. Agora não chegou a pagar, né? Mas não vai ficar pagando toda hora. Vou pegar um drop duplicado aqui. Mano, gostei da CS2 Easy hoje, hein? Tô pagando. Ah, só porque eu falei, né? CS polímero. Hum, 14 centavos e duplicou ainda essa porra. 85 centavos, guys? A gente pode fazer porra. Caixa boa de 85 centavos. NFT. Bronze deco? 16 cent. É, guys, eu acho que aqui a gente não vai conseguir muita coisa a mais, não, velho. Ninja. E se você vender a Print String? Não façam isso. A gente botou mais ou menos o que a gente antes, né? 2 dólares e pouco. Temos 1 dólar e 88, a gente pode abrir mais uma seica, né? Ai, que paga mais, né? Nossa. Se pagasse a Chromatic ou a Cyrix era estoura, hein? 1 dólar e 18 também não tá ruim, não. 1 dólar e 32? Não façam isso, guys, de querer vender. Ah, Ninja, vende a Print String. Não façam isso. É o seu lucro. 1 dólar e 32? Hum, a gente pode abrir 2. Tá, Grenade. Ih, eu acho que a gente vai ficar por isso, guys. Profitzinho tranquilo. Nossa, essa P2000 vem pra caramba nessa caixa, né? Que isso, cara? 44 centavos. Não dá pra abrir nem mais uma. Sobrou 55 centavos aqui. O CESGO.net parou de pagar, né? Já lucramos muito, já fizemos a boa. Dá pra gente abrir pelo menos uma Bubble Gun. Vamos pegar um retorno no tempo aqui. Bloquezinho. Bloquezinho. Essa bloque paga? Será que paga? 35 centavos. Vou vender. Sobrou 45. Dá pra abrir uma Neon aqui em modo rápido. É, guys. Isso aqui não vai ficar a gente forçando muita coisa. Nossa, vou pegar um retorno no tempo aqui. Não foi nada bom. A Seika sempre fazendo a boa pro Skria, mano. Pô, gostei muito, mano. Seikazinho, pô. Opa, 64 centavos. Guys, começamos com 5. Estamos terminando com 33,91. Vou pegar essa Mega aqui e jogar pra 1.75. Vou jogar pra 2 Doll. Vai aqui. A Cortex vem. Não vem. Sobrou 6 centavos. Vou jogar os 6 centavos para 1 dólar. Uma Porte de Elite. É. Guys, é isso, mano. Vamos parar na Printstream. Vamos ver quanto que a Printstream viria pra gente. CS12 Stash. Digo. Galera, ela viria pra gente uma Well Warning, rapaziada. De 38 e tem risco de vir a fio de teste de 40, tá? Ué? Não, tá aqui. Aí. Cara, provavelmente vai vir a fio de teste de 40, rapaziada. Coisa linda. Profitezinho. Lindo.